e boa noite time sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal hoje transferindo né a live que a gente faria aí às 11 da manhã não foi possível por conta da minha rede aqui gostava sem internet e eu estou sem computador também então por isso que vocês estão vendo um cenário diferente aqui tive que emprestar do meu irmão usar o computador dele aqui para fazer a live que o meu PC deu pau levei para arrumar só vai ficar pronto na quinta-feira e hoje a gente vai falar bastante aí sobre o que aconteceu no fim de semana aí nas pistas de atletismo vamos falar um pouco também sobre a minha preparação aí para maratona sub-1226 no dia 20 de junho e vamos destacar também o Alisson né batendo aí o recorde nacional sul-americano também que foi realmente surpreendente ontem lá nos Estados Unidos e hoje aqui comigo meu parceiro André fala André boa noite boa noite Ruivo boa noite galera obrigado por me receber aí mais uma vez final de semana aí foi bem agitado né bastante coisa para a gente falar e como como você disse o Alisson aí não vou dizer que surpreendeu né foi uma foi uma grata surpresa né é cara eu acho que o Alisson já já vinha já vinha fazendo por isso né eu diria que era detalhe para ele chegar a isso com certeza bastava só uma um mero ajuste verdade bom para você que tá nos acompanhando aí diga aí de onde você tá falando mande um alô para a gente para gente registrar sua presença por aqui para você que tá chegando agora não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo dá aquela moral para gente se você não é inscrito ainda se inscreva no canal abençoado assim você ajuda nosso trabalho se você quiser ajudar ainda mais você pode se tornar membro do nosso canal clicando aqui abaixo bom o Alexandre Gomes se tornou membro do nosso canal obrigado pela moral irmão valeu pela força valeu pelo apoio o Eduardo acompanha a gente direto de Arequipa Peru o Marinaldo Silva também por aqui mandando boa noite o Alexandre Paiva também com a gente esse é o melhor canal de corrida valeu pela moral o Marinaldo Silva Cruz direto de Castanhal Pará aqui acompanhando a gente bom André aproveitando que você deu a deixa já vamos logo falar sobre isso né sobre o Alisson dos Santos Santos famoso Pio que ontem deu um show nos Estados Unidos correndo aí para 4768 nos 400 metros com barreiras foi um resultado cara é sensacional surpreendente porque a gente sabia que era questão de tempo né mas hoje eu digo que ele agora atingiu o nível que tem cinco atletas no mundo hoje que tem esse nível capaz de correr para 47 mediano ou menos os outros avanços qualquer prova que você pegar de 400 metros com barreira a gente já vai falar mais detalhadamente da prova daqui a pouco você não vai ver os caras correndo menos de 47 entrando na casa dos 47 eu acho André é verdade eu ia falar justamente isso ele tá no top 5 hoje tá no top 5 e não é é a ele entrou no top 5 uma vez só é um cara que ele vem melhorando da a prova que ele fez ontem foi bem do não ontem foi ontem a gente ontem foi 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 bem do estilo dele com aquela chega fazendo aquela segunda metade melhor e cara é eu acho que dá para para tirar mais um pouquinho ainda eu acho que dá para uma medalha olímpica é o que a gente a gente torce para isso né é mas aí falando um pouquinho sobre os adversários dele né esse é o grande problema né começando aí pelo Carsten Barholme o norueguês que eu acho que tá um degrau acima de todos os demais né correu diversas vezes sub 47 né ameaçou o recorde mundial do Kevin Young lá de 1900 de bolinha né correu chegou a correr 46 87 ficou a 9 centésimos do recorde do Kevin Young hoje é o número 2 do mundo e além dele os outros dois sub 47 é o o Ray Benjamin que correu com ele ontem venceu a prova fazendo a melhor marca desde 2019 e o catariano abderram samba que também tem ambos tem 46 e 98 como melhor marca e aí na depois para mim o Alisson a gente teve ontem o o Kyle McMaster de ilhas virgens correndo 47 50 a melhor marca dele por sinal mas ele é um cara muito inconsistente diferente do Alisson o Alisson ele é muito consistente quando ele chega numa marca ele fica ali ou melhora ele ele não ele não regride ele não dá ré é verdade ele é um cara bem constante assim é um é um atleta que tu sabe normalmente tu vai assistir uma prova tu já sabe que ele vai entregar né eu outro atleta que eu acho que que é assim também é fugindo um pouquinho dos 400 é o Alto Belli para mim o Alto Belli quando entra na prova tu sabe que é difícil a Alto Belli foi mal o Alisson mesma coisa e os 400 metros com barreira ele tá num nível altíssimo né é talvez em algum outro cinco ciclo olímpico ele melhor ele conseguiria uma medalha bem mais fácil né mas é é bom para ele tu é tu tá num nível bom tu quer competir com os melhores né cara a gente tem esses resultados que a gente tem atualmente de três atletas aí correndo aí nos últimos anos sobre 47 justamente por essa competitividade os cara tem que correr velho se não correr você não vai conseguir pegar medalha é isso é muito simples né e o Alisson bem nessa crescente aí há três quatro anos já e você sabe que eu acho que é muito positivo André ele ele correr 400 quando ele puder para ganhar velocidade que ele vai acertar melhor a saída dele que a gente sabe que é um pouco mais fraca se é que dá para se dizer isso para alguém que corre 47 6 né mas é um cara que tem por onde melhorar então a gente pode esperar muito mais dele falando em 400 alguém tem o tempo da perna que ele fez no revezamento aquela última perna mas eu vou falar para você que é um cara que corre 45 sem muito esforço porque o que ele fez ali na cara pelo pelo menos a gente olha assim o que ele o que ele fechou né cara parece que ele fez um 44 alto assim foi surreal depois eu vou até buscar isso por questão de curiosidade agora acho que eu não vou conseguir pesquisar deixa eu registrar mais algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui o Gabriel Medeiros mandando um salve para gente é o Douglas Williams também mandando boa noite para gente direto de Sinop Mato Grosso Pacheco Maratonista também acompanhando a gente grande Ronaldinho da Costa também por aqui o Antônio Gomes também acompanhando a gente o Samuel Rocha Ferreira falando que foi 44 alguma coisa eu também acredito que foi 44 porque foi ridículo aquilo ali tô bom de olho então e de chute o o Douglas ali tá é do Mato Grosso eu vou mandar um beijo para minha esposa que tá lá no Mato Grosso agora me deu me deu umas férias sério que legal pô passear um pouco é bom né é bom foi visitar a mãe no dia das mães boa legal é então cara é o Alisson eu diria que é uma das esperanças aí do Atlético do Brasil para Olimpíada de Tóquio lembrando que ele baixou aí quase meio segundo né da da melhor marca dele era 48 15 inclusive alcançado algumas semanas atrás e ele liderava o ranking mundial né em 2021 mas agora caiu para terceiro já que ele foi terceiro na prova terceiro na prova né com o Ray Benjamin correndo ridicularmente para 47 né é 47 13 e o Carl McMaster mandando aí 47 5 0 agora ele é o terceiro do ranking mas só que cara eu vejo ele chegando na Olimpíada correndo eu quebrando esses 47 68 aí correndo 47 baixo a gente sabe que o 47 baixo numa prova olímpica por tudo que envolve geralmente os caras não correm tão forte como no meeting onde tá mais soltão mais tranquilão cara eu acho que ele tem tudo para brigar pela medalha assim torcemos né é torcemos é e ele que quebrou a marca né falando um pouco eu acho muito importante cara a gente registrar o Eronildes Nunes né que foi um cara aí que nos anos 90 é era um dos grandes atletas vamos dizer que o que ele ele fazia o que o Alisson faz hoje né apesar de não ter alcançado uma uma medalha o Eronildes foi para finais de mundiais foi para finais olímpicas inclusive ficando na quinta posição e acho que quinta posição ele ficou em Sydney ou Atlanta não vou me lembrar agora mas correndo 48 naquele tempo né pensa correndo 48 baixo a 20 anos atrás a 25 anos atrás então realmente eu acho importante a gente destacar aí ele que quebrou a marca do Eronildes né o 4804 que era de 1995 ou seja 26 anos é coisa eu tô com eu tô com o equipe de dele aberto aqui ele foi ele ficou em oitavo é em Atlanta e Barcelona e ficou em quinto em Sydney então para tu ver três são são três ciclos olímpicos e ficar top 8 do mundo é incrível não né sempre não é a final eu acho que a melhor forma de saber se o atleta é uma das melhores do mundo é pegar ciclo olímpico e ciclo de mundial encontrar esse cara na final não e um atleta de 400 metros com barreira para ter essa longevidade é difícil né porque é uma é uma prova que é pancada é trabalha muito força física flexibilidade também né cara sim eu tô falando aí como se eu entendesse alguma coisa de 400 nessa barreira né eu imagino imagino que seja não eu tenho eu 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 conhecimento prático eu não tenho nenhum meu conhecimento vem da teoria porque acompanha porque enrola porque ver os atletas falando né mas eu também não tenho conhecimento nunca correr 400 mas ó com o alisson fazendo o que faz dá até vontade de correr os 400 com barreira vai chegar nos nos 150 metros vai se arrepender mas é mas enfim cara parabéns para o alisson aí eu vou tentar trazer o alisson aqui numa live vou fazer um convite né não a gente já tem para tentar bater um papo com ele eu acho válido moleque é é monstro demais né muito monstro aí e o detalhe é a idade é sub 23 ainda né andré novinho novinho desde 2000 né é exatamente exatamente novíssimo né é futuro reserva muito aí para o alisson bom saindo um pouquinho agora do alisson e a gente teve a golden gala um meeting lá em portugal né em homenagem a fernanda ribeiro para quem não sabe fernanda ribeiro foi uma grande atleta portuguesa né que foi campeão olímpica em atlanta 96 nos 10 mil metros rasos e tem esse meeting em homenagem a ela lá lá em portugal e é um meeting que tinha patrocinado pela adidas e o que que aconteceu os caras botaram os feras para correr lá né nos 10 mil ronix que bruto é último medalhista medalha de bronze no último campeonato mundial em doha né e para mim o melhor atleta de 10k na rua e a gudaf seguei cara que para mim é atleta sensação de pista é nesse ano para mim a melhor atleta de pista nesse ano se tratando de meio fundo e fundo a gudaf seguei fazendo a sua estreia nos 10 mil andré você já viu uma estreia nos 10 mil de uma mina para 29 39 não vi porque foi a melhor estreia da história né a se não me engano a outra a segunda a antes da marca dela de melhor de melhor estreia tinha sido 30 06 se eu não me engano então é inacreditável e o que ela faz correr nível top mundial de 800 metros até 10 mil é surreal cara ela tá fazendo o que a sifã raçã fez em 2019 mas o detalhe é o seguinte na atualidade no momento atual ela tá rápida demais cara ela foi capaz de correr no indoor em 57 nos 800 3 e 53 que decretou o novo recorde mundial no indoor né nos 5500 e venceu o campeonato nacional da etiópia dos 5 mil bater na guidei recordista mundial cara é e foi impressionante a prova que ela fez eu assisti a prova ela correu um reloginho né sem ter aquelas luzes mágicas eu tava até comentando com você antes da gente entrar no ar ela simplesmente correu mil por mil a dois e cinquenta e nove cara tipo toda volta um 11 um 12 um 11 não saía disso impressionante o controle de ritmo que ela teve até chegar no oitavo quilômetro e ela forçar e correu os últimos dois mil para cinco e cinquenta né rodar e é uma média de dois e cinquenta e cinco por km para fazer a melhor estreia mundial vinte e nove e trinta e nove mano está falando de um pace de dois e cinquenta e seis por km uma estreia né é a quinta melhor marca mundial da história cara para mim a favorita para as duas provas que ela escolher em tóquio porque para mim ela vai escolher cinco mil e 1500 cinco mil e dez mil mil e quinhentos e dez mil não sei o que ela vai escolher mas para mim onde que ela escolher para mim vai ser a favorita não sei se você concorda comigo eu concordo é eu eu acho eu acho legal ela ir nos cinco e nos e nos dez né mas é o tempo o tempo dela do mil e quinhentos é sensacional três e cinquenta e três em dó tu bota isso no na ali no 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 na pista de quatrocentos metros olha medalha garantia é difícil eu venho acompanhar exatamente e e a grande diferença é que a gente tem dela é que além dela ser rápida ela aguentar a pancada ela faz chegada né então esse é é tipo um beckel é tipo um beckel consegue correr rápido e faz chegada sim sim e também aí se acontecer da prova for tática tanto faz tanto faz é a zona de conforto que ela se encontra é algo absurdo porque é justamente isso se for uma prova mais lenta tática ela só precisa se posicionar bem né se for uma prova rápida é na verdade ela vai definir pode-se dizer sim mas eu estava pensando eu estava pensando sobre isso tanto para o 10 mil feminino quanto masculino o nível que está eu acho difícil o pessoal esperar para ser tático porque vai 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 dar a chance para o azar que pode vir uma zebra alguma coisa agora você sabe você sabe que você falando de zebra só lembra dos mil e quinhentos em dois mil e dezesseis exatamente dos mil e quinhentos mano aquilo ali foi um negócio ridículo demais meu deus céu aí aí já falando nisso aí por exemplo eu estava pensando assim ó no ciclo no nível de 10 mil masculino que a gente tem hoje o beckel o beckel o beckel perdão o mofara no auge dele brigaria para top 5 exato o nível está muito forte e falando ainda sobre a agudaft seguei ela passou ela passou os os primeiros ó meu celular deixa eu tirar deixa eu colocar no modo avião é ela passou os os 5 mil para 14 e 55 né e aí entrou a segunda metade ali cara muito mais forte né muito mais forte então realmente é é algo absurdo que ela fez e e no masculino a gente teve o ronix que fruto correndo vinte e sete onze né doze quarenta e três por mil tem gente que vai ficar bravo comigo e vai falar que nossa mas vinte e sete onze é não é um tempo bom hoje não é velho não é não é vinte e sete onze se a gente pensar nível mundial que os caras estão correndo hoje é só um tempo bom andré eu diria não sei se você concorda eu vou discordar porque ele correu sozinho você sabe que o que eu achei mais impressionante a gente já tocou nesse assunto aqui em outras lives a inconsistência dele correndo ele não sabe correr pista ele é corredor de rua ele variou entre dois e trinta e nove e dois e quarenta e sete dois e quarenta e seis ou dois e quarenta e sete cara você não pode ter uma variação por mais que você corra sozinho de oito segundos cara dentro de uma prova de dez mil isso é um negócio assim cara é muito absurdo ele passou os primeiros cinco mil pra treze e trinta eu falei mano vai correr vai conseguir correr né um sub vinte e sete o melhor dele é vinte e seis e cinquenta sim e depois ele caiu caiu virou pra vinte e seis e quarenta eu acho eu acho assim ó eu concordo na inconsistência dele de de ritmo que não é a primeira vez que acontece mas assim a gente tem que tentar entender qual que era o objetivo da prova se era fazer fazer uma uma marca tinha um bônus pra correr sub vinte e sete e trinta beleza eu vou lá vou fazer o meu sub vinte e sete e trinta o objetivo dele era correr a melhor marca pra mim eu tenho eu não tenho certeza disso eu vou te falar porquê o que que aconteceu sabe quanto que ele passou os dois mil é cinco e vinte e três não foi ele passou pra cinco e vinte e nove dois e quarenta e cinco aí sabe o que que ele fez nos quatro mil seguinte correu dois quarenta dois trinta e nove fiô aí você correr dois quarenta dois trinta e nove sozinho parceiro se você não for de ocha shape teguei você vai sentir meu amigo e foi o que aconteceu aí depois o que aconteceu o ritmo caiu ele não aguentou sustentar correndo sozinho o ritmo caiu aí voltou aí que caiu pra dois e quarenta e seis dois e quarenta e sete mil né fazendo chegou a fazer volta pra 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 quase um e oito né mas assim ó tu pega não sei se concordas comigo tu bota ele na prova um monte de gente correndo nesse nesse nível ele vai junto vai ajuda aí já dá pra gente falar sobre o que esperar dos dez mil no masculino pra mim ele precisa de uma prova rápida ele é um cara que não tem chegada se a prova não for rápida ele não chega nem no top cinco não chega mas como eu acabei de falar eu não vejo nem o dez nem o dez masculino nem o feminino sendo prova de estratégia eu acho que vai ter falado porque a gente tem no no quênia provavelmente eu vou arriscar tá time eu não tenho certeza não tá definida ainda geofrey camuoro kibiot kent e o ronix kipruto eu acredito que é esses três que vá diferente do do ronix kipruto que por incrível que pareça é o mais rápido ele não tem a chegada do geofrey camuoro e do kibiot kent se deixar pro final por exemplo contra os dois ele leva a pau dos dois do kent e do camuoro e a gente tá falando só de kene a gente não tá falando ainda de etiópia então eu acho que a prova precisa ser rápida pra ele ter alguma chance senão ele não vai ter e é impressionante como o cara consegue correr vinte e seis vinte e quatro na rua mano é algo surreal mas na pista ali ele não consegue ser tão rápido tão consistente vamos colocar mas enfim e falando do diga aí não não eu só ia falar que ele é novo também sim muito novo vai aprender e também vai ter que e também quando chega na olimpíada a gente tem que pensar que tanto o kene quanto o etiópia eles trabalham em equipe né é então a gente não sabe quem que eles vão escolher pra ser o quem eles vão tentar pra ser o medalhista de ouro porque normalmente é assim eles sacrificam um ou dois atletas pro outro ganhar é é cara e é muito atleta bom né a gente a gente tem os etíopes e tem só jacob que prima de ojo chefe então realmente pra mim vai ser uma prova fantástica e aí falando do feminino a gente tem ali pra gudaf de ser gay se for ração a ellen obire também daí pros 10 mil a gente pode ver a genzela de baba nos 10 mil não descarto até pela estreia que ela fez na meia maratona cara a gui dele também que não é rápida não tem chegada mas a gente lembra o que aconteceu nos 10 mil contra a sifra sã ela tentou escapar botou um ritmo insano mas a sifra sã resistiu no limite pra justamente conseguir atacar no final e e bater ela ali né no mundial lá em Doha então cara meu vai ser outra prova assim que vai ser muito forte e a gente vai ver de novo o 29 certeza ah também acho né é e e pra definir a equipe da Etiópia né time pra você que não sabe vai ser no dia 6 de junho ou seja daqui 4 semanas vai ser dentro do FBK Games a seletiva Etilp pra definir os caras que vão representar tanto nos 5 mil quanto nos 10 mil feminino masculino nos 1500 também acho que todas as provas de meio fundo os atletas etílicos vão estar dentro da prova fazendo a seletiva pra ver quem representa a Etiópia e os mais rápidos garantem a vaga André ah legal bom e aí depois de falar desses 10 mil voltando um pouquinho sobre sobre ontem né lá no na terceira etapa do Continental Tour pra você que não sabe né esse Continental Tour é uma série de provas de pista que acontecem ao longo da temporada são são nove etapas agora esqueci nove ou doze nove ou doze etapas que acontecem em diversos países ao longo do ano né e é considerada a série gold ou seja a série ouro as provas que são as mais fortes eu diria que depois da Demon League é o principal campeonato de pista aberta que existe aí atualmente no mundo e nessa terceira etapa a gente teve grandes provas lá a gente vai até destacar umas aqui né com o André começando aí pelos 3 mil metros com obstáculos provas prova que a gente deve ter um autobel aí né o André representando o Brasil lá lá nos no Jogos Olímpicos em Tóquio mas ele vai precisar correr essa prova ainda mas falando ontem dos Estados Unidos o Chamagore né que tem aí 13.06 nos 5 mil fazendo sua estreia vencer na prova com 8.20 o que é índice Olímpico André muito ótima estreia né teve a ajuda do Ivan Jagger que que de última hora decidiu correr fazer só 2 mil ninguém sabe porque ele na verdade não corria acho uma prova de obstáculo desde 2018 talvez ou 2019 é para quem não sabe o Ivan Jagger é o melhor corredor de obstáculos da história dos Estados Unidos e o Sean ele conseguiu já ele correu pelo que eu li correu confortavelmente sem fazer tanta força 8.20 tá conseguiu a marca para ir para a seletiva e acredito que vai ficar com uma das vagas ele sofreu um calorzinho ali no final viu é quase pegou eu vi eu vi não mas outra seletiva importante time a dos Estados Unidos é dia 19 André é isso 19 de maio acho que é agora não pegou de cabeça eu não vou lembrar é 12 ou 19 de maio gente essas seletivas vão ser fantásticas etiop Estados Unidos a gente vai trazer aqui no canal para vocês vai falar sobre a data como assistir esse tipo de coisa mas nos 3.000 show do Xamagori e aí a gente vai para os 100 metros rasos é uma prova que às vezes o pessoal não acompanha muito aqui no canal por se tratar de uma prova de velocidade mas eu acho que vale a pena a gente destacar porque está nascendo aí uma atleta que se torna uma das favoritas para Tóquio está nascendo não ela já vem dando show desde 2019 quando ela saiu lá do college para se profissionalizar a Shakira Richardson americana ela simplesmente correu 10,74 na semifinal é uma das melhores marcas do mundo e 10,77 na final para vencer com extrema facilidade e ela está no nível hoje está liderando a melhor marca do ano na frente por exemplo da Shelly Anne Fraser e Elaine Thompson ambas jamaicanas que são candidatíssimas aí também ao título em toque seja no 100 ou nos 200 e cara botou mais de 3 segundos na segunda colocada e André ela disse que quer bater o recorde mundial da flor 10,49 é isso né se não me falo a memória querer uma coisa é querer uma coisa fazer outra mas é é um objetivo se eu não me engano tinha vento contra nessa prova e eu vi eu vi uma postagem que tirando o vento converte num 10,69 então já não está tão longe mas só que aí tem um detalhe né na pista nos 100 metros dois décimos eu acho cara equivaleria aos 200 metros nos 10k é muita coisa irmão é muita coisa né dois décimos é coisa demais ela precisa continuar evoluindo né André pra tentar chegar nisso com certeza é que é que na verdade os os 100 metros é também falando por ler não por experiência própria porque nunca fiz nunca fiz 100 metros mas parece que é uma prova que tu consegue evoluir mas a margem de evolução não é tão grande quanto um meio fundo um fundo né mas de repente com alguns detalhes ela pode aproximar pra tu bater o recorde é complicado porque aquele recorde ali é meio eu digo que quase imbatível e sem falar que pra mim tinha que ter um asterisco do lado eu também acho que tinha que ter um asterisco ali do lado naquele recorde da Flo Jonas é bom mas eu acho que a gente vai ver outra prova que é pra ficar de olho na Olimpíada né eu acho que a gente pode citar aí é vamos falar de Brasil também pra não deixar o Brasil de fora acho que a Rosângela Santos vem muito bem né e a Aninha Zebedo também então são brasileiras aí que devem representar o Brasil cara eu eu diria que pra elas chegarem a final vai precisar correr abaixo de 11 segundos o que não é fácil a única que conseguiu isso no Brasil é a Rosângela e a Rosângela Santos tá bem então eu acredito na Rosângela pra uma final e falando aí da medalha cara vai ser as três ali Elaine Thompson a Johnson Fraser a Richardson e eu acho que talvez a a a a a a que pode chegar junto ali essa é a minha opinião aí pros 100 metros não vejo grande surpresa os 100 metros femininos também não vai fugir disso muito difícil fugir disso né é e aí falando agora de uma prova um um pouquinho mais 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 longa né os 800 metros rasos duas voltinhas na pista dizem que essa bola dói muito eu não sei porque eu nunca corri é essa prova é bem chata eu já fiz bastante bastante algumas vezes cara mas não é o 4 eu acho que ó não o 400 é ruim mas o 800 é não tem tu não tem tu não consegue respirar tu não consegue fazer nada é dor é dor do começo ao fim é complicado bom a gente teve eu preciso checar isso eu não cheguei a checar mas eu acho que poucas vezes na história não vou dizer que foi a primeira vez mas a gente teve sete mulheres correndo sub dois minutos né só pra vocês terem ideia de pace a gente tá falando de um pace aí de 2,30 tá por caímos se você quiser converter por mil né cara é uma pancada é absurdo e a gente teve sete mulheres correndo abaixo de dois minutos né a britânica a Gemma Ricci aí vem sendo com 1,58 melhor marca da carreira dela é uma que aí se credencia também pra uma medalha nos Jogos Olímpicos na segunda posição a gente teve a Laura Mir cara ó nos 1.500 a gente não falou da Laura Mir hein Laura Mir nos 1.500 também é outra atleta que pode dar trabalho nos Jogos Olímpicos porque a Laura Mir correu os 800 pra 1,58 ficou a 4 centésimos da melhor marca dela e o detalhe é que ela simplesmente André não é a prova dela velho não é a prova dela e consegue competir com quem é especialista na distância eu achei sensacional e é outra atleta que também eu é difícil lembrar uma prova que ela vai muito mal normalmente ela chega e entrega também e ela pra mim tem o estilo mais aguerrido de corrida que existe hoje na pista porque ela sai forte e ela ataca muito antes do que qualquer atleta espera pra chegar no carco no carco sempre ela joga assim eu acho sensacional isso é e pra competir pra competir com as outras atletas principalmente as atletas africanas é o único jeito de ter alguma chance porque se for deixar pra ir pro final esquece exatamente essa é a estratégia não só desculpa é que foram na verdade foi numa foi foram várias provas várias foram três foram três três provas de 800 que teve eu acho que o total de atletas foram nove atletas abaixo de de dois minutos numa só na primeira final foram sete que é bastante é exatamente e o outro ponto positivo aí desses 800 foi a Melissa Bishop né que é como atletismo aí que é mais antigo conhece bem atleta canadense é recordista canadense inclusive com 57 baixinho 0-1 0-2 não me lembro agora depois de ser mãe né de ficar afastada por um tempo covid depois ela retomou correr voltou a correr uns 58 achei sensacional e é uma atleta que eu acho que também não deve se descartar nos 800 e o legal é que nos 800 a gente tem essa possibilidade né André de ter as atletas não africanas como mais favorita que as africanas né sim a 800 tá bem interessante apesar da gente ter a Lenle Railu que é uma etíope de 19 anos que eu acho que deve ser a forte candidata ao ouro que é veloz demais que conseguiu dar pau na Sifan Hassan inclusive o ano passado ano passado desse ano até esqueci agora porque esse negócio de pandemia a gente não sabe o que é 2020 e o que é 2021 mas enfim eu acho que as atletas não africanas aí tem boas chances nessa prova também e pra fechar aqui o a nossa as nossas provas aqui os 1500 que é a prova que é a prova da Laura Mir por exemplo né que a gente comentou aí no início que ela tem chance a gente teve não foi prova das com exceção da Ellie Pugger uma americana que vem se destacando fez uma temporada indoor absurda excelente batendo grandes nomes aí dos Estados Unidos nas provas indoor né ela correu 8 e 36 nos 3000 indoor e 9 e 10 nas duas milhas a gente sabe que no indoor é mais difícil de correr e cara ela venceu a prova com 3 e 58 correndo pela primeira vez abaixo de 4 mas tipo muito abaixo de 4 batendo a Gabi Staefer que tem 3 e 56 né sim é fez 3 e 58 né botando mais de 2 segundos na segunda colocada e é uma atleta cara sensacional é o que ela fez no indoor realmente ela só tá confirmando a boa fase dela agora vai ser bem interessante de ver ela competindo e ela tem um perfil um pouco diferente né ela é mais fortinha né sim é o que a gente tem nas atletas americanas a gente tem visto isso ultimamente ao contrário do que há uns 5 10 anos atrás via muita atleta bem magra bem magra hoje em dia não hoje em dia se tu começar a puxar as atletas de meio fundo americano a maioria é tudo tudo um pouquinho mais fortinho a exceção talvez seja a Carissa Schweizer Carissa Schweizer é bem fininha né é talvez ela mas se tu puxar ali a grande maioria é optar um pouquinho mais fortinha é e ela que é do time da New Balance né da Emma Comber aí que tem um duelo particular com o BTC né verdade ali o coro come quando cai na pista é bom enfim cara esses foram os principais resultados aí né desse meeting lá nos Estados Unidos teve uma coisa nesse meeting não sei se tu tá sabendo nos 100 metros masculinos teve uma presença ilustre eu esqueci disso por favor pode falar que depois eu complemento é que teve também os 100 metros masculinos né e quem roubou a cena na verdade não foi nem quem ganhou foi um atleta que teve a 15ª melhor marca de 17 atletas ele chegou em oitavo na bateria dele eu acho último é mas assim cara quem não sabe ele é o DK Metcalf ele é ele é um wide receiver do do Seattle Seahawks o cara tem 1 metro e 93 e ele tem 103 quilos 106 te corrigindo 106 então mais ainda quem puder puxar essa 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 corrida é incrível porque ele é gigante perto dos outros e ele largou muito bem só que a partir dos 50 60 metros ele desacelerou só que ele fez 10.37 eu pro tamanho dele eu achei fenomenal fenomenal e é engraçado porque muita gente pegava no pé dele porque não ah o que ele vai fazer no meio dos caras da corrida não sei o que algumas pessoas falaram que deram um desrespeito dele achar que vindo de outro esporte poderia competir com outros né mas foi eu acho foi uma coisa muito positiva porque muita gente que não acompanha atletismo acabou acabou eu botei aqui cheguei algumas notícias de futebol americano um monte de gente falando do do meeting coisa que tu nunca ouviu falar e ele e ele foi ele falou pô que legal cara eu não quis eu não quis desrespeitar ninguém eu só queria eu queria eu queria saber como é que eu eu ia como é que eu ia performar perto dos melhores e aqui estão os melhores ele teve a chance de ir fez 10 e 37 inclusive ficou na frente do Derek Silva que fez 10 e 38 Derek Silva? o... é do brasileiro não o Felipe Bardi tava na prova mas o Felipe Bardi chegou na frente dele tava do lado dele mas tinha um brasileiro o Derek que fez 10 e 38 não? não o Felipe Bardi que tava do lado dele o Bardi fez 10 e 24 o Bardi fez 10 e 24 mas é que foram duas baterias é? ah eu não vi não vi a bateria do Derek então mas bom resumindo você citando o NFL Brasil postou o NFL da zoeira postou também realmente trazendo a galera da comunidade do futebol americano se você acompanha futebol americano justamente pro atletismo achei isso sensacional e esse é o detalhe que você colocou a cara um cara que não faz a prova que se preparou alguns dias pra fazer a prova e um cara com 106 quilos se você ver ele saindo do bloco o tamanho do cara você fala mano esse cara vai sair rolando aqui os 100 metros e o cara correr 10 e 37 eu achei uma marca excepcional e eu vou mais longe André se ele tivesse mais tempo pra se preparar ele faria o índice pra estar na seletiva americana pra mim correria abaixo de 10x2 pra mim corre 10x2 corre 10x15 porque cara a saída dele ele saiu muito bem ele saiu meio que junto com os líderes cara depois ele perdeu força ali no final e foi engolido mas a saída dele foi absurdo eu nunca mano o cara simplesmente treinou uns dias nunca saiu do bloco na vida dele eu acho não sei se ele teve se chegou no college de repente a corrida parece que ele correu em pista em dó foi a primeira vez que ele correu 100 metros na vida nossa cara eu achei fantástico 10 e 37 apesar de ter sido ali o último da bateria o Felipe Bardi pra vocês terem ideia gente que é um brasileiro que tem o que 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 a gente vai pra olimpíada né que tem o Felipe Bardi tem 10 aero 9 eu acho se não me falha a memória 10 baixinho sim o Felipe Bardi ele conseguiu passar o DK Metcalf faltando 20 e 25 metros ele ficou atrás por 75 metros o cara isso é um demérito pro Bardi? não não é um demérito é só pra mostrar o quão foi incrível que esse cara fez né então pra galera que acompanha o futebol americano aí como o André falou é um ride receiver aí do do Seahawks meu o cara correu demais foi da hora André eu curti pra caramba também isso assim ó vamos botar fazer uma comparação meio tosca assim mas é como tu pegar um jogador bom de futebol e falar assim ah eu vou ser levantador do do Pinheiros e eu vou treinar dois meses pra ser levantador do Pinheiros e eu vou lá e eu vou performar igual quase igual o cara que é o titular mais ou menos isso é realmente foi fantástico o que o DK Metcalf fez bom enfim mas esses aí foram os principais resultados ainda bem que você me lembrou não acredito que eu ia deixar passar essa mano foi um ponto alto tá em todos os canais aí dos Estados Unidos que a gente sabe que futebol americano na verdade é o esporte anual mais visto do mundo né e deu um monte de canal aí realmente teve um destaque achei eu acho que ele deveria voltar André e correr mais vezes porque ele tem condição de melhorar essa marca ele falou que agora ele vai vai se concentrar no 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 futebol americano porque vai começar o o treinamento de off-season né pre-season vai começar vai pro camp do futebol americano agora então é bem provável que ele não corra mais mas de repente na próxima off-season do futebol americano de volta exato exato e seria interessante ver ele no indoor porque no indoor não tem a desaceleração né que ele sai bem do bloco é só 60 metros é seria bem interessante até porque o jogador de futebol americano o tirinho lá que eles medem né pra colocar a pontuação é 50 ou 60 metros 40 jardas 40 jardas 40 jardas é um pouco menos né só vai ter que se ele fizer em 2 vão ter que fazer um reforço naquele naquela parede lá no colchão atrás porque senão ele vai atravessar vai porque é um cara daquele tamanho ali com certeza bom mas enfim fechando aí os resultados aí ah outro resultado também não posso deixar passar é o Tiaguinho participou da etapa da federação paulista do atletismo e correu um 47 sozinho nos 800 com um vento ridículo eu acho que foi uma marca excelente do Tiaguinho que é outro que deve estar nos Jogos Olímpicos né André fez esse mal aqui na Rio 2016 sim sim com certeza é acho que ele ele e o Alto Belli eu não sei como é que é a situação né cara mas dois caras que merecem estar competindo lá fora sempre é pra mim esses caras tem que é até me estranho ele teve uma fase alta né que ele participou de Demon League ele venceu nos Estados Unidos velho ele venceu a milha tradicional lá nos Estados Unidos mano ridículo um resultado assim absurdo então acho que ele tem que voltar a ir pra fora né eu vi uns stories dele ele tava meio que não vou dizer que ele tava desabafando mas dizendo que tava meio desanimado precisava de mais força a gente sabe que quando acontece isso com o atleta que tá faltando alguma coisa né André oportunidade né porque mano um cara que corre 1.47 sozinho ali naquela pista de Bragança que vem que nem nos infernos cara é um cara pra você tirar o chapéu o moleque é monstro demais ah com certeza não ele corre muito é eu também não sei o que que tá acontecendo ele chegou a eu acho que ele chegou a se federar aqui em Santa Catarina por um clube de Balneário Camboriú eu não sei como é que tá a situação porque teve o teve estadual aqui não ouvi mais falar nele representando se não me engano era Balneário Camboriú não era o Bombinhas era isso mesmo Balneário Camboriú mas aí também não sei o que que aconteceu se foi só uma uma parceria temporária mas pelo que eu vejo que eu tenho acompanhado assim na na pelo Instagram dele eu acho que agora ele tá não sei se mudou o apoio mas boa sorte pra ele porque um atleta do calibre dele merece estar sempre correndo com os melhores é com certeza então eu não sei se ele saiu do Balneário mas eu acho que não compensaria pra ele um cara do nível dele se deslocar tanto já que ele tá aqui em São Paulo pra ir pra Santa Catarina pra correr um estadual eu acho que pro nível dele seria um desgaste desnecessário na minha opinião sim sim é mas eu não na verdade sobre essa coisa de Balneário eu não sei na verdade eu sei porque ele chegou a postar sobre isso mas agora se ainda tem essa essa parceria não sei dizer e no último troféu Brasil correu 3.38 sozinho também acho que foi isso 3.38 3.37 não vou me lembrar agora foi abaixo de 3.40 só esqueci agora não sei se ele vai pros 800 ou se ele vai pros 1500 nos Jogos Olímpicos mas pra mim é um cara que tem condição de fazer marca aí né nas duas provas tanto nos 800 quanto nos 1500 eu acho ele um cara eu acho ele melhor pra 1500 mas é aí vai ver como é que tá a preparação dele né cara sabe qual que é o problema dos 1500 o nível nos 1500 tá um negócio absurdo velho hoje 3.33 3.32 nos 1500 é é é mediano infelizmente se eu pegar aí voltar as etapas da Demon League aí fio se eu tenho aí Timothee Correndo Ridicularmente Jacob Ingebrigtsen os irmãos Manangoy o próprio Henry Ingebrigtsen também né o Henry não o Felipe o Henry já tá velho já não dá mais 1500 pra ele não é o Henry deve ir pros 5 né outra prova que provavelmente vai ser uma prova muito rápida nas Olimpíadas não 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 deve deixar pra pra última volta porque senão tem muito muita gente forte fio se tratando de Timothee você pode esperar a pancada do primeiro metro até o metro final de prova é tem o tem o Jacob são dois caras que não gostam de correr lento e prova tática então se um não puxar o outro puxa então vai ser uma prova bem rápida até porque tem aquele risco das quedas né a gente sabe que é uma prova ali que fica aquele caixote lindo né se o atleta ali se posicionar mal é melhor sair limpo né é o guruj que o diga né verdade monstro sagrado o Leonardo perguntou se Keneniza Bekele está confirmado para a Olimpíada sim mano já tá certo isso daí tem gente que levanta a questão ainda Keneniza Bekele está confirmado para a Olimpíada ele vai estar na Olimpíada e não vai por fora não ele vai representar na Etiópia garantido isso confia no pai confia no pai que eu fui longe para achar essa informação aí o o o Léo perguntando do Asbel Kipro ele tá suspensa ainda né André o Asbel Kipro até onde eu sei sim até onde eu sei também ele tá suspenso tá suspenso bom agora mudando um pouco de assunto André falar aí do projeto Maratona Sub 2h26 essa enrascada que eu me meti no dia 20 de junho esse ruivo que vos fala aqui vai tentar correr aí num treino num percurso de 1km uma maratona para menos de 2h26 que dá um pace aí de 3h27 por mil cara vou fazer essa tentativa por eu tá muito tempo sem correr uma maratona tô me preparando pra isso só que tem um porém nas últimas duas semanas eu não consegui treinar direito né eu tive uma semana aí que eu comecei a sentir dores e essa semana agora que passou precisei me recuperar e aí André eu corri 51km semana passada tenho certeza que até você que tá voltando aí também devagar se recuperando direção correu mais que eu ou tô errado não foi por muito mas eu corri mais sim eu eu Timê eu corri 51km na semana passada lembrando que eu tenho o desafio dos dos 8 mil então aquela gordurinha que eu tinha sobrando já era e agora eu devo tá abaixo da média mas eu tenho certeza que em breve a gente vai voltar à média mas por que Timê é assim são 10 semanas de preparação eu tinha a opção de insistir ali tentar continuar forçando e depois agravar e ficar pior ou de dar um passo pra trás né pra depois lá na frente não precisar retomar aí ter algum problema então optei por fazer isso tirar o pé legal fazer sessões de massagem pra tentar me recuperar então acabei rodando 51km semana passada meu 4 treininhos ali variando entre 10 e 15km e só a rodagem suave entre 4 e 4,30 ali de média bem tranquilo e aí essa semana agora que vai entrar eu vou retomar o volume ainda não vai ter intensidade por que? ontem eu tentei correr os fazer um treino um pouco mais progressivo ontem eu não entendi ontem até esqueci agora e o que que aconteceu? quando eu rodei abaixo de 3 e 40 o próximo eu comecei a sentir um pouquinho de dor então optei por tirar o pé então ainda não dá pra correr muito forte então essa semana a ideia é tentar voltar e rodar uns 140 pelo menos e rodar dias diretos né hoje pela manhã eu fiz 15 aí a 4 4 e 20 alguma coisa e vai ser isso durante a semana então por isso que a gente não vai ter a planilha de treino aqui detalhadinha por que? os meus treinos essa semana vão se resumir entre treinos de 15 a 25 km sem se preocupar com o pace entendeu? então tem vezes que eu vou rodar 4 às vezes um pouquinho mais 4 e 15 4 e 20 às vezes uns 3 e 50 então a variação vai ser essa pro meu corpo aí voltar a ficar bem e eu vou dar uma intensificada também nas sessões de fortalecimento aí pra essas regiões que eu tenho sentido e e também no processo de recuperação vou voltar a fazer crioterapia depois de todo o treino fazer as massagens pra recuperar e aí André? você acha o André vai estar transmitindo aqui no dia 20 de junho é o André o Renan Teles e o Cipó que vai estar aqui me cornetando enquanto eu corro rolar 42 quilômetros e aí André? o que você acha dessa ideia? será que rola André? rolar rola com certeza tu inventou o desafio agora tem que não pode arregar claro lesões isso acontece né mas é mais válido errar por excesso de zelo do que tu vai não vou vou ter que respeitar a planilha de qualquer jeito porque tá na planilha não dá não é assim mas eu até até eu ia falar em off assim contigo sobre isso eu acho que aqui para Santa Catarina no segundo semestre vai começar a rolar prova legal animador inclusive inclusive dia 29 de maio vai ter uma prova teste se eu não me engano para 200 ou 300 pessoas até tem um amigo meu aqui que comentou o Naito mandou um abraço pra ele tá assistindo se ele puder comentar aí pra quantas pessoas que vai ser essa prova só pra gente ficar sabendo legal não sensacional eu fico super feliz se isso acontecer mas eu realmente não vou deixar de fazer esse desafio até que eu de repente não consiga concluir o planejado dia 20 de junho eu vou botar lá vou fazer esses 42 mas é aquela André a ideia é fazer a meta né eu tô deixando isso bem claro pra galera então eu tenho na minha mente é correr ali pra 3,25 né então a gente vai depois sortear um prêmio aqui né pra galera se alguém acertar o tempo um pros membros do canal e um pra quem comentar no superchat a gente vai abrir antes isso né vai ser na verdade dois pares de tênis tá quem mais se aproximar do tempo aí que eu fizer no dia 20 de junho você vai ter que opinar antes né vai estar aberta ali até os primeiros dias de junho pra você opinar pros membros do canal e que concorrem a um par exclusivo e outro pra quem comentar no superchat é cara eu vou sair ali pra correr pra 3,25 André não vou fugir disso essa é a ideia é tentar fazer algo ali consistente é e lembrando que pra pra quem quiser ter uma um chute melhor ou dar um tentar acertar o tempo do ruivo acompanha a planilha dele pra ter uma melhor ideia dá pra ter uma noção do que eu vou fazer e eu já tô cantando a bola aqui né que a ideia é rodar em torno de 3,25 então se eu fazer uma conta burra ali agora na hora é uns 2,24 tomara é que ó você sabe eu vou confessar um negócio pra você às vezes eu não sei porque na hora você tá ali dentro se você de repente começa a correr você vê que tá fácil demais e continua fácil até determinado quilômetro de repente você pode dar uma forçada né mano porque corredor que busca performance que busca o teu rendimento se ele puder correr mais forte ele vai correr ah e sem dúvida é aquela coisa assim ah eu vou lá eu vou na prova ah vou lá só pra brincar é difícil é difícil é bem difícil né quando a gente entra aí na prova mas a primeiro momento a ideia é sair ali a 3,25 e tentar fazer uma manutenção desse ritmo qual tênis que eu vou correr ó eu falei que eu ia correr ou de Adios Pro ou de Matt Speed ou de Next Percent mas eu vou acrescentar o Fila o Fila KR5 aí viu vou acrescentar eu não descarto eu correr com esse tênis eu acho eu acho que tu vai ou de Adios ou de Asics vou André recomendo pra você esse tênis e o Fila KR5 não já tá na lista já tá encomendado inclusive tô gostando bastante do tênis cara vou falar um negócio pra você ó eu conheço citaria não vou citar aqui pra não causar mas eu citaria uns 5, 6, 7, 8 tênis da categoria performance de marcas concorrente que custam no mínimo 800 reais que não bate esse Fila Kena Racer que vai custar 399 reais é o custo-benefício da fila é imbatível né então realmente cara esse tênis eu vou falar pra você ó pra você ter ideia eu gostei tanto dele que nos últimos 3 treinos que eu fiz eu coloquei ele no pé não é nem pra questão de testar porque eu quando eu avalio um tênis quando eu testo eu gosto de colocar ele em treinos diferente né gosto de colocar no longo no intervalado no ritmado e no momento eu só tô podendo rodar leve então eu poderia escolher um tênis da categoria amortecimento ali mas eu gostei tanto dele que eu tô só rodando com ele e amanhã eu vou rodar com ele de novo amanhã eu vou tentar fazer uns estímulos um pouquinho mais forte rodar ali a 3,50 a 3,45 um quilômetro ou outro pra ver como o meu corpo responde ó o Naito respondeu aqui vai ter a prova teste em Florianópolis no dia 29 de maio vai ser pra 200 afetas convidada André ô André qual que é a distância dessa prova? se eu não me engano 5 e 10 5 e 10 legal bacana o Naito me convidou mas eu tô meio em cima do muro ainda aquela coisa é aquela coisa de corredor a gente não gosta de correr quando não tá bem né então ó André se você e o Ruivo estiverem afim consigo pra vocês não não eu tô tô no processo eu adoraria correr fazer umas pra mim porque eu tava muito bem cara nossa eu tava fazendo uns treinos eu lembro que eu tinha feito um forte fraco de 1 por 1 de 20 ou 25 repetições que eu corri assim muito fácil os fortes tipo em torno de 3 por 1 sabe não corri fácil mas uma corrida muito solta muito relaxada tava muito muito feliz de de repente entrar nos 5 mil aí na pista e buscar correr sub 15 tava muito 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 isso mesmo treinando pra uma maratona mas depois dessa dor aqui cara a resposta da velocidade eu sei que a gente se a gente pensar de forma técnica né André não dá pra gente falar que 3 por 1 é velocidade né mas se a gente pensar no no amadorismo né a gente vai falar que 3 por 1 é veloz é rápido né e pra gente correr mais rápido assim a perna a musculatura precisa estar muito bem encaixada né pra suportar a cadência ali que você tem aquele ritmo forte né precisa estar muito bem muito bem a musculatura e depois que você não consegue manter uma certa consistência pra você manter esses treinos semanalmente esses estímulos mais rápidos você acaba perdendo né André você não perde cardio mas você perde velocidade com certeza eu que o digo eu tô sofrendo bastante pra voltar meu Deus parece que eu tô com o freio de mão puxado diferente de Chico que tu ficou duas semanas né eu fiquei quase dez meses praticamente parado então tô meio começando do zero de novo mas mas assim eu tô tentando não arriscar pra não voltar a lesão então poderia fazer treinos mais fortes poderia mas eu prefiro ir bem tranquilo bem de boa porque não adianta querer botar forçar começar a fazer tiro mais forte porque daqui a pouco retorna a lesão e ficar mais dez meses parado não vale a pena você tá na mesma que eu André eu também tô com esse pensamento pra essa semana pelo seguinte eu poderia forçar ali pra correr três e trinta três vinte e cinco três vinte poderia com dor mas mano fazer isso vai ser um tiro no pé então amanhã mesmo eu tenho treino amanhã são três quilômetros de aquecimento amanhã eu vou aquecer porque porque eu vou tentar fazer um estímulo mais forte e depois mais dois quilômetros pra soltar e no meio ali 15k eu vou fazer nesses 15k o que eu vou fazer eu vou variar né eu vou começar vou até contar pra galera aqui já que é planilha de treino né vamos falar esse treino de amanhã pelo menos eu vou correr ali vou começar a correr na quatro e trinta vou fazer três blocos de cinco quilômetros né primeiro a quatro e trinta quatro quatro e trinta quatro quatro e trinta aí eu mudo né aí eu vou pra quatro e vinte quatro e vinte três e cinquenta quatro e vinte três e cinquenta quatro e vinte aí entra no último bloco quatro e dez três e quarenta quatro e dez três e quarenta quatro e dez pra tentar o corpo também não ficar tão preguiçoso sabe pra dar aquele estímulo ali dentro de uma margem que eu não sinta dor mas que eu consiga desenvolver mais a minha corrida porque eu acho que cada 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 estímulo conta né André com certeza com certeza é um treino legal é um treino que ele não se ele não é chato porque tu tem que estar toda hora atento ao peso que tá escorrendo e tu não fica pensando no volume total porque às vezes tu vai ah eu vou rodar vinte 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 química quatro e dez pô primeiro química quatro e dez segundo quatro e dez terceiro quatro e dez e ele fica fica cansativo né você tocou no ponto chave que quando eu eu fui mexer e pedi pro Branca pra mexer foi justamente isso que eu falei falei professor eu sei que eu não tô podendo rodar forte eu sei que tipo seria da minha parte seria burrice se eu entrasse pra rodar esses quinze amanhã querer correr pra três e quarenta e cinco três e cinquenta os quinze poderia dar problema poderia sobrecarregar mas eu quero dar o estímulo e eu quero fugir do monótono porque quando você tem que fazer sua rodagem é justamente aí que pega a monotonia você tipo ficar o tempo todo ali depois que você aquece que você entra no peso naquele mesmo ritmo né agora se a cada quilômetro você tem que olhar pro relógio ali pra fazer o estímulo pra controlar eu acho que foge da monotonia esse treino e fica muito mais divertido né André com certeza com certeza porque a planilha de treino às vezes tem isso tem treinos mais divertidos do que outros e às vezes a gente tá tão cansado assim porque tu vem numa sequência de treinos sequência de outras coisas assim e tu fazer essas variações isso ajuda muito ajuda muito porque a cabeça é muito importante bom o Alexandre Gomes que se tornou membro do canal falando que vai dar 2h23 a minha prova cara se eu fosse se eu fosse arriscar o meu próprio tempo eu diria que é um ótimo palpite seu o Alexandre envia o seu contato de whatsapp lá no corracoruiva arroba gmail.com não tem segredo né nome do canal arroba gmail.com pra gente te adicionar lá no grupo dos membros do canal o André tá lá por exemplo o Natan que tá acompanhando a gente aqui o Júnior também são membros do nosso canal obrigado pela força viu André obrigado mesmo irmão bom André tem alguma coisa mais a destacar aí pra gente partir aí pras considerações finais fica à vontade não era isso mesmo falou bastante teve bastante prova interessante esperar também as próximas semanas vai ter mais mais uma coisinha ou outra e uma coisa que eu achei que eu ia comentar é que tem muita atleta que a gente vê que não tá não tá competindo né tá fazendo a periodização direto pra na verdade os que já tem o índice que já estão já estão nas equipes nacionais né a grande maioria não tá competindo porque estão fazendo a periodização direto pra pra Olimpíada já já emenda as considerações finais não só agradecer o pessoal que acompanhou hoje agradecer o convite mais uma vez e o desafio aí a gente vai tá pegando pegando no pé do Ruivo né torcendo por ele principalmente e se Deus quiser vai dar tudo certo ele vai baixar esse tempo valeu valeu irmão obrigado mais uma vez eu que agradeço você por dispor aí do tempo aí pra trocar uma ideia pra gente comentar sobre os resultados do fim de semana gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma live aqui no canal hoje aí falando um pouco sobre as notícias e sobre o desafio aí sobre os 26 a gente volta amanhã com um novo vídeo pra vocês gostaria de lembrar você que tá aí assistindo tem um vídeo aqui dessa prova de Portugal tá os melhores momentos dos 10 mil tanto no feminino quanto no masculino eu narrando então assistam esse vídeo que você vai saber mais ou menos o que aconteceu nessa prova que a Budap de ser gay fez a melhor estreia do mundo com 29 e 39 e o Ronex que correu 27 e 11 que pra mim foi um tempo razoável o André achou que foi um tempo legal verdade bom é isso André abração irmão valeu galera valeu boa noite